E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um acabamento perfeito para a Mega Hair, mas com microlink. Um microlink normal mesmo, aquele que a gente usa para fazer a parte de trás do cabelo. Olha só! Esse vídeo também eu acredito que vai ajudar ao... deixa eu ver o nome dele aqui que eu não lembro... Tiago Souza Hair. É que ele me mandou uma pergunta com uma dúvida quanto ao microlink. E eu estou agora fazendo uma série mostrando a praticidade do microlink. Já que o microlink é um ponto de ligação, assim como o lastec e a queratina. E ele pode ser utilizado de várias formas. Olha só como esse acabamento frontal fica perfeito, gente! Eu fiz bem na parte da frente mesmo. Então você vai separar aquela parte da frente do cabelo, aí no caso, conforme o acabamento que você for fazer na tua cliente. Gente, para esse acabamento, quanto menor o cabelo tiver, melhor. Eu vou precisar da agulha, né? Da agulha peixinho ou aquela outra agulha, laçadeira. E os microlinks e o cabelo, é claro. Eu prefiro essa agulha porque eu coloco mais microlink nela, então dá para eu trabalhar bem mais rápido. Eu tenho da outra, mas eu prefiro essa. Então eu vou separar e eu vou fazer esse acabamento em duas partes, tá bom? Uma parte eu vou fazer com um pouquinho de cabelo para disfarce. Essa quantidade que eu estou mostrando para vocês. E a outra eu já vou fazer direto, sem separação de disfarce, tá bom? Então você pode escolher. Se você pode estar fazendo, deixando um pouquinho de cabelo para disfarce. Ou mesmo sem disfarce, o acabamento fica perfeito e vocês vão ver no final como fica. Você vai passar o microlink, conforme eu estou fazendo. Se você não sabe como trabalhar com microlink, eu tenho um vídeo aqui mostrando, tá bom? As mechas, elas têm que estar preparadas, tá bom? Preparadas com a cola de queratina. Também tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz. E nós vamos fazer o famoso nó duplo. Mas nesse caso a gente não vai utilizar o lastec. Nós vamos utilizar o microlink como ponto de ligação. Vocês viram conforme eu fiz? Eu coloquei uma mechinha de um lado, de outro. E fechei com o alicate. Dei preferência pessoal aos alicates que não tem aquelas elevaçõezinhas para não correr o risco de arranhar o microlink e ele descascar, tá bom? Aí no caso, olha, se você não conseguir deixar o microlink, a parte da queratina toda dentro do microlink certinho, você pode estar fazendo um acabamento com a tesoura tirando as pontinhas. Para não incomodar a tua cliente e nem ficar aparecendo no acabamento. Eu vou fazer esse trabalho em toda essa parte que eu separei. Bem frontal mesmo, gente. Vocês vão ver como fica perfeito esse acabamento. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, olha, já se inscreve aí no canal. Já ative o sininho de notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu posto aqui. Deixe o seu like aí, curte o vídeo, compartilhe também. Olha, você coloca a mechinha de um lado e do outro. As mechinhas têm que ser feitas conforme o tamanho do seu microlink, tá bom? Então é bom você medir algumas mechinhas para ver se está no tamanho certo, que dê para você preencher de um lado e de outro. Se você fizer mecha muito grossa, não vai dar certo. Caso também há microlinks, esse que eu estou usando é o 4x2.7. Mas tem um microlink maior, então dá para você fazer mechinhas mais grossas. Olha, essa é a metade que eu fiz sem deixar aquela parte do disfarce da frente. Olha só como fica. Olha. Esses cabelinhos caindo na frente, gente, eu gosto muito da parte da frente do cabelo, o acabamento, se for um cabelo liso. Eu prefiro não usar um cabelo limpo para realmente cair essas pontinhas de cabelo. Afinal de contas, o nosso cabelo é bem desigual na parte da frente. E esses quebradinhos, eles dão um toque especial, um toque mais natural mesmo, né? Olha, separei a partezinha que eu vou fazer para disfarce, que é aquela partezinha que está amarrada. E vou continuar a fazer conforme eu fiz anteriormente, conforme vocês viram. Separa a mechinha, coloco o microlink, coloco a mechinha de um lado, mechinha do outro e aperto. E vou fazendo em toda a extensão, toda essa parte que eu separei para fazer o disfarce. Olha, agora eu acabei de fazer toda a parte daquela partezinha que eu separei, que eu deixei aquele disfarcezinho, que é essa parte que está amarradinha. Olha. E se o cabelo da tua cliente estiver curto, quanto mais curto, melhor para fazer esse tipo de acabamento, tá bom? Não que num cabelo maior não fique legal, mas num cabelo mais curto é o cabelo que sempre precisa de mais acabamento, né? Ah, me siga também nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, com o mesmo nome, tá? Ali Cardoso de Tudo Um Pouco. Vou mostrar para vocês, assim, de mais pertinho, mais à frente, para vocês verem como fica perfeito. Isso é uma opção bem legal também, trabalhar com microlink, para o pessoal que tem problema com tendinite, que é algo muito comum entre os cabeleireiros, megarristas. E é, inclusive, esse é o problema do nosso querido Thiago Souza Ré, que mandou uma pergunta perguntando sobre microlink, ok? Olha, gente, como é que fica perfeito. Essa é a parte que eu fiz sem disfarce e o outro lado é a parte que eu fiz, que eu deixei um pouquinho de cabelo para o disfarce. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!